No papel, papelote de açúcar Entre espelhos dos prédios retratos Tem São Paulo, Pequim e Chicago Bebe um trago de café amargo Pra sorrir mesmo desanimado Senta aqui, vou te dar um recado Tudo muda Na metrópole, o beijo no asfalto Asfixia, o peito assustado A vermelho, olho um bom baseado Pra sorrir mesmo desanimado Senta aqui, vou te dar um recado Tudo muda Tem pipoco e pipoca, compadre Para os rins tem pipoca Vontade Tem pipoco e pipoca Compadre Tem pipoco e pipoca Tem pipoco e pipoca E na favela tem bolso engajado Sempre ri quando passa um viado Sem saber que reposso passado Nada muda Uma muda de arruda Uma muda de arruda traz sorte E protege a travesti da morte Tem pipoco e pipoca Compadre Para os rins que comandam a cidade Possam ver tudo muito à vontade Na favela tem moço engajado Sempre ri quando passa um viado Sem saber que reposso passado Nada muda Sem saber que o melhor é 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 que o melhor Amém. 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 Amém.